Olá, começa agora o Religar Conhecimento e Religião O sínodo para a Amazônia foi pautado pela temática pastoral e ambiental da igreja da região pan-amazônica A preocupação é apontar um novo caminho eclesial para a população daquela região Hoje no Religar eu converso com Afonso Murad Ele é religioso da congregação dos Irmãos Maristas e professor na FAG Murad, bem-vindo mais uma vez ao Religar Obrigado Flávio, é um prazer estar aqui com você novamente Participe do programa, envie uma pergunta sobre o tema de hoje para o nosso convidado Anote aí o número do nosso WhatsApp 31, que é o código diário aqui de Belo Horizonte 996-4284-73 Receba as nossas notificações quando um novo programa for postado Procure por Religar e Conhecimento e Religião no YouTube Clique em inscrever-se e marque no sino para receber as nossas atualizações E sempre que você gostar, compartilhe as entrevistas do Religar em suas redes sociais Murad, você esteve em Roma nesse período do sino, né? Conta para nós como é que foi a sua experiência Eu estive em Roma do dia 15 ao 25 Compondo um grupo que se chamou Amazônia Casa Comum Nesse grupo havia religiosos e religiosos brasileiros que vivem em Roma nos conselhos gerais Pessoas ligadas pastorais sociais da igreja no Brasil e na América Latina Então nós tínhamos uma série de atividades paralelas ao sínodo Voltadas para Roma, para as pessoas que transitavam lá na igreja dos carmelitas Tínhamos dois momentos de oração no dia E na Casa Geral dos Carmelitas, que eles nos cederam Uma série de espaços de debates, de discussões Então foi assim uma experiência muito bonita À noite você saía e encontrava as pessoas que estavam participando do sínodo E contavam para a gente, olha, hoje foi bonito Escutamos tal e tal depoimento Olha o trabalho de grupo, tá interessante Então a gente sentiu uma grande comunhão E o sínodo foi uma experiência bonita Além disso, aquelas experiências paralelas ao sínodo Que também vários padres sinodários participaram Como aquela viaçaque que fizemos de quase quatro horas Desde o castelo de Sant'Ângelo até a estação São Pedro A renovação do pacto em defesa da igreja dos pobres O pacto das catacumbas As celebrações dos mártires Tudo isso eu acho que compôs com aquilo que estava acontecendo dentro da sala do sínodo Sim, o que é o sínodo? Olha, o sínodo é uma experiência consultiva Que foi retomada pela igreja católica Após o Conselho Vaticano II Se percebeu que era importante Que a igreja, ou ao menos um grupo representativo Voltasse a conversar algumas questões Que fossem importantes para a humanidade E para a igreja Você se lembra, o ano passado, o sínodo da juventude No ano anterior, o da família Em 2017, o Papa Francisco fez uma convocação para esse sínodo especial Por que especificamente esse tema da Amazônia? Porque ele percebeu que o tema da ecologia integral precisava ressoar de uma maneira específica na Amazônia E que a Amazônia tinha umas características missionárias que exigem da igreja católica uma postura diferenciada A preparação para o sínodo envolveu as comunidades da região Nossa, foi uma coisa original Então, você veja, em 2017 Em outubro, ele convoca o sínodo Dois anos antes A Repan, a Rede Eclesial Panamazônica Cujo presidente é o Cardial Humis E tem uma capilaridade muito grande Na chamada Panamazônia Ela, junto com a equipe do Vaticano Foi organizando algumas atividades A primeira foi um pequeno caderno com perguntas e uns roteiros de reflexão Que foram desenvolvidas com mais de 80 mil pessoas Com uma série de assembleias diocesanas, regionais, por tipo de pastoral E a pergunta, fundamentalmente, era o que as comunidades, os presbíteros, os bispos Têm a dizer sobre a Amazônia e a Igreja da Amazônia Então, tudo isso chegou a uma síntese Que serviu de base para a equipe de redação fazer o chamado instrumento laboris Instrumento de trabalho Instrumento de trabalho também foi estudado Então, aí se chegou à Assembleia Sinodal O que esse sínodo teve de original? Normalmente, os sínodos, eles são convocados por sínodos Os presidentes das conferências episcopais E pessoas ligadas ao tema Essa não Essa foi, em primeiro lugar, os bispos da Panamazônia Esse é o primeiro ponto de originalidade Bispos do Brasil, Equador, Colômbia, Venezuela, Peru e as Guianas Esses nove países que compõem a Panamazônia Os bispos de cada diocese ou prelazia desse lugar Então, você imagina Estão ali as pessoas, os pastores daquela região Além desses bispos, e claro Os bispos que fazem parte da Coria Romana Os representantes das congregações religiosas Que sempre fazem parte do sínodo E um grupo significativo de leigos e leigas Que tem crescido a presença deles no sínodo E entre eles, claro Representantes dos povos indígenas Pessoas que atuam em diferentes pastorais Da região amazônica Que eram chamados ouvintes Portanto, eles participavam dos trabalhos de grupo Podiam falar, mas só votaram Na Assembleia Sinodal Os bispos E os presbíteros Representantes das congregações religiosas Murad Pessoas representantes de outras igrejas cristãs Participaram também? Houve uma pequena representação Inclusive um pastor brasileiro Que foi convidado Eram chamados convidados especiais Então, gente, vocês imaginam Que clima bonito que foi isso E isso foi consenso Tanto nos bispos, que nós podemos chamar progressistas Como nos conservadores Que houve um clima de liberdade De fraternidade muito grande E de busca De responder os apelos de Deus Na realidade amazônica O Papa Francisco Ele participava de todas as reuniões Ele conviveu com todo esse Isso foi outro traço marcante Os membros do sino contavam para nós Como era bonito chegar de manhã cedo E o Papa Francisco recebendo-os Dando as boas-vindas Na hora do café Ele se juntando às pessoas Eu acho que é um estilo próprio do Francisco Que ele quer transmitir com gesto o quê? Ele prega uma igreja sinodal Ou seja, participativa Uma comunidade de irmãos e irmãs De discípulos missionários Com diferentes ministérios, claro Mas uma igreja comunidade E ele testemunha isso Então, em alguns momentos do sino Ele interviu dizendo Eu sou participante do sino Estimulando os membros do sino A tomarem atitudes arrojadas Ousadas Para defender o bioma E os povos amazônicos E para evangelizar De uma forma significativa Então a presença do Papa Foi muito importante Mas o sino Foi mais do que o Papa Entendeu? Foi realmente uma experiência comunitária E quem participou Testemunhou isso O sino Produz sempre um documento Qual que é a força desse documento Para o cotidiano da igreja? É bom lembrar um pouco O caminho para chegar até o documento O sino Aconteceu em três semanas Sim A primeira semana Foi dedicada Às comunicações Qualquer pessoa Que participava do sino E é bom lembrar Que só participaram do sino As pessoas convidadas Ninguém Nem político Nem agente pastoral Ninguém entrou na sala do sino Que não tenha sido convidado Então a primeira semana Foi para escutar as pessoas Cada pessoa podia falar Durante quatro minutos Depois tinha essa repercussão São os delegados É, exatamente Delegados Ouvintes Colaboradores Peritos Tudo que compunha O grupo Que participava do sino Que só eram mais de 200 pessoas Então Essa primeira semana Foi de um ouvir Um trazer à tona O que cada pessoa Que participava do sino Queria partilhar com os outros Refletir Rezar Interiorizar A segunda semana Foi dedicada A um trabalho de grupo Então havia na sala sinodal Quatro grupos de língua portuguesa Que seriam normalmente Os bispos e os agentes pastorais E religiosos Que falavam português Cinco de língua espanhola Lembrando que Nós temos vários países Que participam da Panamazônia Que são de língua espanhola Dois grupos de língua italiana Contemplando principalmente A Coria Romana E outros bispos convidados Que falavam italiano E um grupo De língua francesa e inglesa Então a segunda semana Foi dedicado a esses grupos Para que eles elaborassem Propostas para o sino A terceira semana Foi dedicada A análise E discussão Do texto final Que são as propostas Que a Assembleia Sinodal Encaminha para o Papa Então primeiro Na segunda-feira Na terceira semana Saiu um texto provisório Esse texto não foi De agrado da Assembleia Então choveu A quantidade enorme De sugestões Para modificação do texto Em torno de 900 A equipe de redação Acolheu essas sugestões E no último dia do sino No sábado Foi então votado Esse texto Que já está disponível Na internet Em espanhol Em breve Estará em português Onde se apresenta A conclusão do sino O que foi o fruto Da reflexão E que se apresenta Ao Papa Para que depois Ele faça o documento Bom, então daqui a pouco A gente vai conhecer Um pouco mais Desse documento Você vai apresentar Para nós aí O ponto a ponto Hoje no Religar Eu recebo o irmão Murad E nós estamos falando Sobre o sino Do Paramazônia Você pode participar Do programa de hoje Enviando perguntas Olha aí o nosso WhatsApp Anote o número Por favor 319-9642-8473 Nós vamos para um Rápido intervalo Voltamos já Tchau 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 Tchau